Só pitibo de raça, os fachata presente A tropa mais pra frente, e pra nós é vantagem Então vamos avante, luta também faz parte Viver do bem, do bonde, sucessado, sacanagem A tropa cheia de ouro, só me anam arolento Trajado de laguaxou a camisa do flamengo Cabelo disfarçado, reflexo tá na linha Cheiroso bonitinho do lado, cheio de novinha Parar doce cabana Cabelo disfarçado, é um monstro Sabe que é isso mesmo, no pique